Abertura Eu passava mais tempo no bar bebendo do que em casa. Foi nessas circunstâncias que o budismo entrou na minha vida. Caramba, que relato, hein, Roberto? É, e por isso que, por gratidão, tô sempre aqui no CC Camp. Aqui, alemão. Pulso o coração do mestre. É verdade, é que pulso o coração do mestre mesmo. Foi só eu decidi vir com a minha família que deu ruim. Imagina. Pô, maldade se levantou com tudo, Roberto. Eu pensei em desistir. Não, não, não. Não é assim. A derrota não está no obstáculo. Está na desistência. Ae, Sogrão. Caraca, mano. Olha só. O carro novo. Que novo, Dogen, que novo. Esse carro eu peguei emprestado e a bateria riu justo na minha mão. Ixi. É, você, maior pé frio, imagina, né? E eu, o que eu tenho a ver com isso? Ô, Dogen, é o seguinte, amanhã a gente vai lá no Centro Cultural Campestre, em Itapevi. Conhece? Não. Sabia que lá tem até área de preservação ambiental? Não, não tô sabendo nada não. Ah, pô, eu só peguei um carro maior porque eu achei que você ia. Manu não falou nada, não? Ixi, pelo visto ela desistiu de me convidar, né? Mas também, ultimamente, a Manu tá ligada nesses lances de natureza e esquece de mim. Ó, ontem mesmo, ontem mesmo, a gente passou uma pá de tempo brigando. Fala sério. Eita! Mãe, o doguinho anda tão machista. Nossa! Ah, e tem mais. Eu parei de comer carne e sabe o que ele me disse? Que é modinha, que vai passar logo, logo. Oh! Ô, mãe. Mãe, é. Ô, mãe, você tá me ouvindo? Ó, já é quase hora do almoço e você ainda nem fez sua oração. Mãe, você tá sentindo alguma coisa? Ih, já tô começando a ficar preocupada com você, hein, dona Silvia. Não, na moral, a gente é muito diferente. Eu sou carnívoro e ela nem carne come mais. Ah, relaxa, doguinho. Eu sou todo bagunçado, atrapalhado, já a Silvia é toda organizada. Ué. Entendeu? Não enculca, não. Agora, deixa eu trocar essa bateria que eu quero esse carro amanhã. Tinha indo. Tá bom. Valeu, sogrão. Valeu. Poxa, mãe. É a oportunidade que o doguinho tem pra conhecer o CC Camping. Filha, se eu entrar naquele carro, pode acontecer um acidente. Posso causar um grande mal pra toda a nossa família. Ai, que horror. Oi, minha filha. E aí, tudo certo? Pai, você não percebeu que a mamãe tá deprimida? Ela não tá nem conseguindo fazer oração. Como é que eu ia saber? Ela não me falou nada. Pô, eu achei normal. Às vezes eu tenho preguiça de orar. Quem nunca, Manu? A mamãe não tem preguiça de orar. Na verdade, ela nunca teve. Talvez ela precise de um acompanhamento médico. Além do daimuco, claro. Ah, mas eu tenho certeza que o CC Camping vai aliviar o coração dela. Me economiza que eu já tô gasto. Imagina, a frescura dela. O Rilo, sim, coitadinho. Passou a noite toda com febre. O emocional desse menino tá abalado. Eu falei, né? Eu disse que a ida ao memorial não ia ser uma boa. Ai, cinco anos sem a minha filha. Parece que foi ontem. Ah, mamãe, eu também sinto saudades da Celeste. Eu também. Eu vou pro CC Camping com vocês. Ô, menino, volta pra cama. Você tá com febre. Você passou a noite doente. Mas eu quero homenagear a minha mãe. Volta pra cama, menino. Vai, vai lá, filhote. Vai. Alemão. Teve um dia que a cidade entrou em estado de alerta. Chovia muito. A enxurrada invadiu nosso barraco. Ainda bem que deu tempo da gente se proteger. Mas eu lembro a minha mãe desenrolando o gorronzão. e fixou ali, lá, numa pilastra que tinha, minha mãe, meus irmãos e eu, começamos uma oração. Uma oração forte. Oração de decisão. Oração de decisão. Até meu pai se rendeu. Ah, eu me senti na cerimônia do ar, suspenso, acima do caos. Dez anos depois, eu tava aqui no C.C. Camp, na convenção da chuva. Caramba, Roberto, tô todo arrepiado, cara. Me dá um abraço. Ainda se aconchega em meu peito a doce luz do verão de 1993 que banhava em Itapevi, cidade vizinha de São Paulo. Ali, por fim, conheci o Castelo do Tesouro, o Centro Cultural Campestre, com seu exuberante jardim. Caraca, velho! Obrigado, mano. Bora tirar a tiririca comigo, dog? Cê é louco, cachoeira. Olha só o sobrão querendo crescer pra cima de mim, é, querendo me explorar, tá ligado? As ideias erradas, mano. Olha só, cê acha que eu, com essa belezura toda, mano, cê acha que eu vou catar a tiririca? Que eu vou sujar a minha mão? Claro que não, né, velho? Eu vim aqui, ó, pra explorar essa paisagem, se liga só. E pra ficar um pouquinho com a minha gata, tá ligado? Só no love. Pô, sogrão, é? É, vamos vendo aí, pá. Depois eu passo lá e te dou uma mãozinha, depois, de boa. Ô, 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 doguinha. A gente tira as tiriricas com o sentimento de eliminar as maldades do coração e pra acabar com tudo. Tudo que impede o nosso crescimento pessoal. Gravou? Ali. Aquele é nosso mestre. Doutor da Saco Iqueda. Da hora, mano! Ô, 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 doguinho, ó! Ó! Cuida bem da mamãe, tá, filhota? Tá bom. A gente se encontra mais tarde. Tá bom. Onde o sol do humanismo ilumina a era da paz Cultivar o amor entre as pessoas Fortalece a amizade e a união Expande a harmonia, gerando uma onda que faz A felicidade brotar e florescer em nossos corações Vó, será que a mamãe sabia que não ia ficar por muito tempo aqui? Talvez. Sua mãe era uma pessoa muito espiritualizada. Eu já te contei que ela orava pela sua felicidade quando você ainda estava na barriguinha dela? E sabe como ela aninava você? Como? E ela ensinava o mantra pra todo mundo Celeste era um ser de luz É, Roberto, você ainda se lembra das palavras que o sensei disse? Ainda me recordo quando sugeri aos jovens, a quem confia o futuro Vamos dar nome a estas colinas e aquelas montanhas Montanha Mestre Discípulo Colina Pôr do Sol Apreciando as maravilhosas montanhas Souca Construirei a base para toda a eternidade Pô, que prazer, viu, Roberto? Prazer mesmo Ó, vamos ver se a gente se encontra mais, hein? Um futebol, uma breja geladinha Cervejinha de vez em quando faz bem Vamos sim E olá, minha família Silvia Oi, amor Quero te apresentar o... Roberto Ai, não acredito Oi, Silvia Tudo bem, e você? Vocês já se conhecem? A gente era da mesma comunidade Nossa, tem tempo Tem tempo Então, depois você me conta qual o segredo de manter-se assim sempre com esse aspecto jovial Oradaimu Cadê a mamãe, o Riro? Ah, foram a Palácio Memorial E a gente marcou de se encontrar na casa do sensei Bem, gente, eu preciso ir, foi um prazer Família linda, seu filho Ô, Roberto, obrigado Família linda Tchau, bom reto Até mais, boa sorte Boa satisfação, viu? Parabéns e obrigado pelos incentivos Tchau Tchau Nossa, essa pessoa é incrível Nossa, quanto tempo Que bom que vocês conhecem Nossa Atenção Opa Vamos, vamos Eu sinto uma paz aqui Eu também Cêêê Cêêê Vamos lá Vamos ver E aí Ai, gente, me economiza Que eu já tô gasta! Nada mais belo do que o reino luminoso da confiança entre os homens. Nada mais respeitável do que o juramento eterno entre mestre e discípulo. A verdadeira crença eleva e une os homens. Abre e une os corações. Kosen Rufo é batalha de mestre e discípulo. Buda é quem vence infalível. E Brasil é esperança absoluta. Vamos de audiência. Vamos! Calabresa. Calabresa não entra em casa. Pode ser brócolis. Não, não entra calabresa em casa. Não. Vamos lá. Amor. E aí? Valeu a pena? Foi revelador. Eu senti o coração do mestre pulsando. Eu renovei a minha relação de mestre e discípulo. Eu... Eu... Eu triunfei sobre as minhas próprias limitações. Buda é quem vence infalível. Né? Eu te amo, minha rainha. Eu te amo muito. E aí? Eu mei assistance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.